Galera, é o seguinte, nesse vídeo eu vou estar ensinando vocês aqui, está upando o seu time muito mais rápido se você seguir as minhas dicas que eu vou passar pra vocês, então nesse vídeo eu vou estar passando pra vocês aqui algumas dicas que vai estar ajudando demais você estar conseguindo evoluir aí no FIFA 2020 Mobile, então vamos lá Primeiramente galera, agora como é começo de FIFA, muita gente sabe que é meio complicado você subir o geral do seu time Então vamos lá, uma coisa muito importante galera, não deixe de jogar Liga vs Liga, porque é muito importante aqueles pontos Eu queria agradecer muito aqui ao goleador que está participando da minha Liga, ele comentou E aí Rafa, dá pra fazer um vídeo explicando toda a importância dos pontos de benefícios Sim, é isso que eu quero ensinar vocês aqui nesse vídeo, explicar pra vocês a importância de você estar conseguindo esses pontos pra você estar subindo o geral do seu time, o entrosamento Aqui em benefícios galera, tem uma coisa muito importante que você pode estar conseguindo que é química e também geral para o time De início aqui, você gasta 5 pontos, você ganha 1 geral a mais pro seu time Aí aqui mais pra frente vai ter mais recompensas, como você pode ver aqui Então só aqui vai dar pra você ganhar 1, 2, 3, 4, 5, 5 geral 6 geral aqui galera, 6 geral a mais no seu time Só de você jogar Liga vs Liga Então pra vocês verem a importância de você estar jogando Liga vs Liga e ganhar esses pontos aí né Da Liga Então esses pontos aqui é muito importante Se a tua Liga ganhar, você ganha 15 pontos Olha, deram uma atualizada né Não era tudo isso daqui não Agora se a tua Liga ganhar, você ganha 15 pontos Se a sua Liga empatar, você ganha 8 Se você perder, você ganha 6 pontos Então pra você ver, até aí Deu uma atualizada porque não estava dando tudo isso de ponto Se eu não me engano aqui na vitória era 10 Se você empatasse, agora eu não lembro Sei que a vitória acho que era 10 se eu não me engano Meu time agora tá com um GR 85 Se você clicar aqui nesse sinalzinho aqui ó Aqui mostra pra vocês aqui ó Um GR a mais por eu ter ativado ali né Pela Liga Beleza, então vamos aqui agora Decorem o meu Overall né Overall 85 Beleza Então vamos aqui em Ligas Eu vou estar gastando meus pontos pra vocês verem Vamos aqui então na minha Liga Vamos aqui em Benefícios né Galera, é muito importante galera Se você não tem uma Liga e queira participar da minha É só você mandar um convite aí tá Nome Conectados Manda um convite aí pra mim se tá aceitando vocês Só que pra isso você tem que querer muito jogar Liga vs Liga tá É muito importante Então vamos lá ó Eu vou gastar aqui 50 pontos Que eu consegui aqui né Ó, gastei 50 pontos aí E ganhei aqui um GR de bônus Beleza Então acho que agora é pra ir pra GR 86 né Vamos aqui ver Sim ó, GR 86 Pra vocês verem a importância de você jogar Liga vs Liga Então isso daqui no futuro vai me ajudar muito E o mais legal é que não é só o geral do time A Química também você consegue mais Química E o Entrosamento também é a mesma coisa Como você pode ver aqui ó Você pode ganhar mais Entrosamento para o seu time ó Se você gastar 25 pontos aqui você consegue mais 10 de Entrosamento no seu time Então eu não tenho os pontos pra me estar gastando aqui agora Mas pretendo sim gastar Aí mais pra frente você pode ver aqui ó Tem mais aqui ó Química, tem mais GR Tem aqui é... Mais formação que você pode estar liberando também Só que pra isso não adianta só eu ir lá e jogar Liga vs Liga Todos vocês que estão aqui na minha Liga Todos mesmo vocês que estão participando do Liga vs Liga Vocês tem que jogar galera Não é só eu tá Olha isso, pegamos uma Liga bem forte né Classificação 40 A nossa classificação aqui é 612 Nossa, agora vamos ter uma briga feia aqui Uma peleia feia agora pra enfrentar aqui né Mas por isso galera, a ajuda de vocês é muito importante Pelo menos quem tá participando da Liga aqui Que vocês joguem todos os seus 3 turnos Não importa se você vai fazer 10 gols, 5 gols Nossa velho, é muito importante vocês jogarem Liga vs Liga E tentar fazer o máximo de gols que vocês puderem Então é uma dica muito importante tá Você tem que entrar aí numa Liga E tentar aí fazer a sua Liga E incentivar a sua Liga E estar ganhando sempre pra vocês estar conseguindo esses pontos aí Jogando a Liga E também tem na loja também né Se você vir aqui na loja Tem aqui os packs a cada 12 horas Que você pode estar conseguindo aí pontos também de Liga Esse pack aqui que se renova a cada 12 horas Como você pode ver Ele dá de 1 a 5 pontos Eu sei que é pouco Mas se você abrir todo dia né Você vai conseguir bastante de pontos aí Também não é só um pack tá É dois packs Então você tem a chance de ganhar 10 pontos A cada 12 horas na sorte né Só que é de 1 a 5 Se vir toda hora 5 pontos aí Você tá feito Tá feliz demais Porque você vai conseguir muito ponto Mas é aí raro mesmo É muito impossível você conseguir 5 pontos Mas se você conseguir 1, 2, 3 Já tá ótimo Já vai estar ajudando você também Muito aqui Estar conseguindo esses pontos Então galera Eu queria muito incentivar vocês Não só vocês que estão aqui na minha Liga Mas você que tá participando de alguma Liga aí Se você não tem nenhuma Liga Entra aqui na minha Manda um convite pra mim Tem 24 integrantes até agora Ninguém mais mandou convite Mas manda convite galera É só mandar convite Eu tenho aí praticamente mais vaga que sobrando aqui Se você mandar convite Eu posso estar aceitando vocês Pra participar dessa Liga aqui também Beleza galera Então aqui nós estamos muito focados em jogar Liga vs Liga Os que não jogam galera Eu quero muito que não entre na Liga tá Porque atrapalha muito Quem não gosta de jogar Liga vs Liga Porque daí tá tirando a vaga de uma pessoa Que queira jogar Que queira ganhar esses pontos Pra subir o seu time Se você quer subir o geral do seu time mais rápido Você tem que Ainda mais no começo do FIFA Você tem que jogar aí Liga vs Liga Que vai ajudar demais ó Eu consegui aqui ó 2G aqui só com Jogando Liga vs Liga Pretendo conseguir mais sim Liga vs Liga Liga vs Liga